Beleza senhores, tudo bem? Chamo Israel Coutinho da Cutelaria Israel E hoje vim apresentar essas três pecinhas aqui Pecinhas já vendidas Mas posso estar fazendo por encomenda Só ele tá me chamando no atos aí Que a gente acerta lá, beleza? Falar um pouquinho de cada um então Começar pela pecinha maior Pecinha maior é uma matona Com 30 cm de lâmina A pedido de cliente fiz bem customizado aí Pecinha com 7 mm de dorso Esse bosqueado aqui diferenciado, tá? 30 cm de lâmina por 5,5 de largura Ficou esse acabamento polido com o Brutiforge Tá aqui minha marca, tá? Esse belo falso fio, bem agressivo Precisa não tá dando a mão de socada Pecinha extremamente bruta, tá? Pra quem gosta Esse belo galvo em Guajuvira, tá? Guajuvira bem antiga Pra ver aí as veias da madeira Três pinos Três pinos Pra estar sendo usado como passador de fiel Booster em latão E um quebra-crânio Também podendo ser usado como passador de fiel Pecinha bruta mesmo, tá? Outro lado mesma coisa Certo? Uma baita de uma peça Olha aí Que espetáculo de faca Quem quiser fazer encomenda Pode estar chamando aí Que eu vou passar os valores Beleza? Aqui tá a bainha, tá? Bainha dela toda feita à mão Costura perfeitamente alinhada Tá? O outro lado também Da minha marca Saiu com telaria Falta fazer a parte do cinto Tá? A parte do cinto que agarra Pode estar sendo usada nos dois lados Essa partezinha aqui, ó Essa partezinha aqui Ela é removível Tu remove ela E só vira a bainha E passa no cinto Podendo estar sendo usado nos dois lados Beleza? Falta fazer dessas duas ainda Então tá? Essa daqui é matona Temos outra matona aqui Só que o diferencial dela É o cabo É que é peito de pombo Tá? É assim que eu tô trazendo nova aí Se o pessoal tiver interesse Também fazemos encomenda Isso aqui é a mesma coisa É 28 centímetros de lâmina 5,5 de largura Essa aqui é um pouquinho mais fina Tem cerca de 6 milímetros de espessura Falso fio Bem agressivo Tá? Pecinha Precisando tá dando mais tocada Vai servir tranquilo Tá? Cabinho 3 pinhos de fixação Bosteiro em latão Tá? Esse daqui é diferenciado Esse aqui é um pau-brasil Tá? Consegui aqui Eu acabei fazendo Exclusivamente pra essa peça aqui Bruto de forja Com o gume polido Tá? Pecinha até que tá leve Pra espessura e tamanho dela Tá? Ficou uma pecinha Boa Bem funcional Pecinha tá sendo usado Na lida aí Num churrasco Bem tranquilo Beleza? Aqui então Por último A galdéria O pessoal também conhece ela Ficou a mesma coisa Bruto de forja de gume polido 7 milímetros de espessura Tá? Essa aqui ficou com 27,5 centímetros Ela originalmente Tava com 30 Acabou dando uma trincada Na hora da Da tempera ali Na pontinha Então removi um pouquinho E ficou um pouquinho menor Tá? Esse belo cabo Nessa bela guajuvira Tá? 7 pinos 6 remanchados e colados E um passador fiel Tá aí a galdéria O pessoal quiser fazer encomenda Pode tá me chamando no Ates ali A gente acerta Questões de frete também Valores das peças e frete Essa aqui já tá vendida A gente pode tá fazendo por encomenda Beleza? Muito obrigado aí Espero que goste Tchau Tchau Tchau